Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vander. Galera, eu tô aqui agora com a nova gameplay do Resident Evil Village. Essa aqui é a última demonstração do jogo antes do lançamento oficial, tá? Eu vou iniciar aqui, galera. Tem duas demos, tá? Pra selecionar. Tem uma hora pra jogar, né? Não sei como funciona. Vou jogar a demo do castelo. A última vez que eu joguei é do vilarejo. Eu não sei se é a mesma ou não, galera. Eu não sei se é a fusão das duas. Não sei. Mas eu vou iniciar aqui a demo do castelo. Vou colocar no nível normal, digamos assim. E vamos ver se eu consigo pelo menos finalizar essa demonstração, galera. Acredito eu que consigo, né? Vou tentar finalizar rapidamente. E se eu finalizar, aí eu coloco a outra demonstração pra vocês verem também. Eu não sei se é a mesma, tá? E vamos lá. Vamos continuar. Começando um quarto aqui. Peguei uma taça. Vamos ver o que tem nessa taça aqui. Será que dá pra examinar? Bom, não estou vendo nada na taça, né? Acho que isso aqui deve ser um item pra vender, talvez. Vamos ver se dá pra abrir aqui. Opa, dá. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Vou tentar ir rápido, galera. Pessoal que estiver chegando no canal, caso não seja inscrito, puder se inscrever se gostar do canal, agradeço demais. Se puder deixar o seu like se gostar do vídeo, também agradeço, pessoal. Fechado tudo aqui. Fechado tudo aqui. Olha, eu acredito que essa demonstração deve ser a mesma que saiu anteriormente, que eu acabei nem testando. Não a do vilarejo, né? Não a do vilarejo, né? Mas a demo do castelo. Vamos entrar aqui. Parece que é um buraco aqui. Esse jogo é bem escuro, né? Tô jogando aqui no PlayStation 5, galera. Eu acho que não deve ter muita diferença lá pra versão... Ué, como é que eu uso a faquinha aqui pra detonar isso? Vamos ver. Ah, não dá pra quebrar, não. Deve dar pra quebrar com algum outro item, né? Provavelmente. Beleza. Esse item aqui eu acho que dá pra... Arrancar esse olho. É, deu pra arrancar. Beleza. Vamos lá, galera. Bom, eu acho que esse jogo, graficamente falando, não deve ser muito diferente ali da versão do Xbox One X. Ou até do PlayStation 4, né? Essa versão específica aqui da demonstração, ela tá disponível para todos os consoles, né? PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series. Peguei alguma coisa ali. Nossa, quanto barulho. Deixa eu ver se é pra cá. Beleza. É, mesmo lugar. Mas peraí. Eu acho que não dá pra mim entrar. Não dá pra fazer nada ali ainda. Vamos lá. Eu não sei, cara. Para que a salvação possa adivinhar o clarão dos anjos a que cobrir. Eu, hein? Vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui. Nos encontramos de novo. Que susto. Que susto. Duque. Tá em todo lugar, é? Bom, onde houver lucro. E você encontrou sua filha? Não. Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos. Não acha? Dimitresco? A própria. Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre? E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Você deseja fazer uma compra? Bom, galera. Arranjem novos itens para você, Sr. Winters. Não entendo nada aqui. Tenho 5 mil ali, parece. Pra gastar. Dá pra aumentar o poder de fogo da pistola. Cadência de tiro. Velocidade de recarga. Eu vou aumentar a capacidade de munição. Deixe comigo. E deixa eu ver o que dá pra aumentar a velocidade de recarga. E a cadência de tiro. Beleza. Eu... Será que dá pra vender? Um antigo amigo meu? Será que ele está se referindo ao mercador do Resident Evil 4? Eu tenho novos itens para você, Sr. Winters. Isso aqui é pra me vender? Hum... Acho que é pra me vender, né? Ó lá, é pra me vender, ó. Bom, isso eu não vou vender, não vou vender. Beleza. Insatisfeito? Eu acredito que seja um preço justo. Vendi, galera. Então eu vou aumentar o poder de fogo da pistola. Beleza. Deixa eu ver se dá pra comprar um remedinho. Dá pra comprar bala. Ixi, cara. Não tem que comprar da 12. Ah, tá bom, vai. Comprar o remédio. Ó, dá pra comprar maleta, blá blá blá. Ó, beleza, galera. Vou sair daqui pra não ficar perdendo tempo. Olha o castanho. Tem um castelo esquisito aqui, ó. Deve ser pra liberar isso aqui, ó. Talvez... Ó, mesmo o buscador do Resident Evil 4. Olha a impressão minha. Só que remixada? Acho que é, hein, galera. Vamos ver. Bom, aqui eu acho que eu tô voltando. Tem um lugar aqui. Deixa eu ver o que tem por aqui. Nada. Tem uma porta. Opa. Munição. Vou equipar já aqui, né. Nunca se sabe o que pode aparecer. Tem uma porta aqui. Tá trancada pelo outro lado. Vamos ver o que tem aqui. Cara, que jogo escuro. É. As artes do jogo são muito boas. Bom, eu acho que dá pra pegar isso aqui, ó. Opa. Pálvora. Beleza. Isso aqui deve ser a saída, né. Não dá pra mim sair. Mas dá pra mim vir pra cá. O que será que tem aqui? Tem dinheiro. Não acontece nada. Bom, acho que não é por aqui não, hein, galera. Deixa eu voltar. Faz munição. Beleza. Beleza. Eu vou voltar. Porque eu acho que não deve ser por aqui. Tem nada aqui. Beleza. Vou subir as escadas aqui. E ver o que tem por aqui, galera. Ué. Tá me parecendo familiar isso aqui, hein. Ah, tranquei aquele lugar. Beleza. Deu, hein. Aqui era a saída da primeira demonstração do jogo, né. Que saiu. Deixa eu ver se eu consigo pegá-lo aqui. Uma erva. Beleza. O que tem aqui? Nada. Beleza. Vamos subir. Opa. Peguei alguma coisa ali. Nem reparei que peguei. Aqui tá falando sobre os vinhos, né. E tal. Não. Aqui não é o olho que se usa. Será que dá pra entrar? Na primeira demonstração dá pra entrar numa portinha aqui. Eu acho que aqui não dá, não, galera. Nossa, faz os barulhos desse jogo aqui. Esquisito. Vai ser alguém atrás de você. Eita. Eu tô doido. Aquilo lá se mexeu. Está trancada pelo outro lado. Tá de pizza, hein, galera. Será que eu utilizo este olho? Vamos ver. Aqui não é... Será que é aqui? Não, aqui não é. Vamos ver, galera. Onde eu uso este olho. Isso aqui é o quê? Examinar. O olho não se usa aqui, né. Deixa eu ver. Lembro que tinha uma passagem por aqui, viu. Bom, era na outra demonstração, né. Então provavelmente deve ter arrancado dessa área. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos correr aqui pra ver se a gente acha o objetivo. Opa! Aqui é o olho, ó. Olha lá. Porta feia. Eu, hein. O que que é isso? Ih, galera. Eita, galera. Sai, mulher. Sai, mulher. Sim, sim. Sai, mulher. Sai. Ah, tá trancado. Eita, o que eu faço? Ai. Eita, galera. O que eu faço agora? Nossa senhora. Nossa. Eita. E como é que eu fujo disso daqui? Foi por pouco, hein. Rapaz. Vamos correr aqui, galera. Eita, quem é essa? Nossa, olha quem tá aqui, galera. A gigante. A gigante. Bom, ela saiu fora, então tudo bem. Beleza. Será que tá pra entrar por onde ela foi? Não. Eu, hein. Vamos descendo aqui. Vamos seguindo. Esse lugar aqui é bem sinistro, hein. Moedinha. Esse lugar aqui parece familiar, hein. O que será que eu faço aqui? E... Não sei. Acho que talvez não seja por aqui, né. Nossa, eu precisaria de uma lanterninha, hein. Isso aqui tá muito escuro. Ah, eu acho que... Eu sei, hein. Ó. Beleza. Beleza, galera. Charada não foi tão difícil de matar. Vamos lá. Nossa, que escuridão. Agora, assim, não é uma lanterna. Não tinha como... Ficar nesse escuridão total, né. Beleza. Opa, o que tem aqui? Coberto de sangue ressecado. Vamos ver o que tem aqui por aqui. Opa. Abriu sozinho, hein. Abriu sozinho. Esse que é o lugar mais triste. E aqui? Aqui. Beleza. Tem uma cartinha. Opa. Opa. Que que foi isso? Rapaz. Bala. Não sei do que. Mas que jogo barulhento, pessoal. Eita, que isso? Esse jogo faz muito barulho. Deve ter algum bicho por aqui, hein. O que que é isso? Fragmento de metal. Deve ser pra fazer bala, né, galera. Cadê esse monstro? Ai, 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 hein. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, galera. Ih, tem bicho aqui, hein. Sai fora. Ai, 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 ai. Sai. 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 Nossa. Tem um aqui do meu lado. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Nossa senhora. Toma. Toma. Nossa, é duro de me matar, hein. Não. Ai. Nossa, tomei uma. Morre. Morre, morre. Ufa. Será que eu matei todos? Nossa, galera. Complicado, hein. Acho que tem mais. Tô escutando mais. Que isso. Bomba. Nossa, quase morri, hein. Nossa, galera. Será que aquilo... É a saída? Eita. Tem mais uma ali. Com espada agora. Sai. 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 Ai. Nossa, treino. Matei um. Ai, ai. Sai. 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 Galera. Te correr. Te correr. Te correr. Não. Peguei um colar aqui. Toma. 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 Morre. Morre. Ufa. Peguei uma caveira aqui. Eita, nós, hein, galera. Que coisa tensa. Bom, eu acho que é pra cá, né. Ixi, tem mais, cara. É sério isso? Só tenho duas balas. Só tenho duas balas, meu. Não dá mais pra eu ficar brigando com esses carinha aqui. Vou ter que fugir. Vou ter que correr. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Se eu ficar lutando com ele, eu não vou ter bala. Não tenho chave pra cá. O que será que tem aqui, hein? Não sei. Será que ele tá me seguindo ainda? Não sei, hein. Lugar mais sinistro. Não acredito que a Cassandra... Ai, não, ai, não, ai, não. Ai, não, galera. De novo ela. Sai, sai de mim. Deixa eu usar a faca. Pegar. O que é que eu sou prato de ninguém, não? Sai fora. Ai, ai, ai. Não. Sai, ai, sai. Ai, caramba. Não, 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 não. Ai, galera. Deixa eu me curar aqui. Sai, Dream. Sai. Ai, que ferramentas você prefere? Sai. Ai, galera. Tá difícil. Ai, pra onde eu vou? Ai, 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 ai. Peguei alguma coisa aqui. Sai. Aonde pensa que vai, pequeninho? Não. Eita. Fui pego? É, galera. Concluí aqui a parte do castelo. Nossa, foi tenso, hein, galera. Concluí até bem rápido. 16 minutos apenas. Quer dizer, 17 praticamente. Bom, acredito eu que essa demonstração, ela contém as duas, né? As duas demonstrações que já saíram. Essa talvez seja a mesma que saiu anteriormente, né? Então, provavelmente as duas vão ficar disponíveis. E com um pouco mais de tempo pra você explorar. Mas, beleza, galera. É isso. Essa foi aqui a parte da demonstração, né? Que eu não apresentei pra vocês. Não cheguei a gravar. E quem gostou do vídeo, se puder deixar o seu like. E se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Eu agradeço demais. Vou ficando por aqui, galera. Valeu por ter acompanhado o vídeo. E é isso. Valeu. Falou. 10 minutos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.